Bom, ontem nós havíamos parado, começando a colocar a vocês o início da execução propriamente dito, está claro? Qual seria o início da execução, usando esta palavra propriamente dito, da sentença de liquidação em diante, está claro? Porque nós afirmamos e colocamos a vocês a importância da liquidação de sentença no processo do trabalho. E dentro da liquidação nós falamos da possibilidade ou não do contraditório. E nós também argumentamos junto a vocês quais seriam aqueles momentos processuais em que nós impugnaríamos esta sentença de liquidação. Está claro? Na sequência nós analisamos dois temas importantes que são competência e legitimação. afirmamos a vocês algumas questões que são usuais na execução, de uma maneira geral, como a desconsideração da personalidade jurídica. Também a questão da terceirização. Está certo? Fiquei de falar para vocês a respeito da sua sessão. E nós começamos colocando, finalizando a aula passada, a dicotomia que há entre o artigo 880 e o artigo 475J do CPC. Essa é uma dicotomia que há entre a CLT e o CPC. A CLT nos dá uma visão antiga. Não vou dizer uma visão incorreta, mas talvez uma visão que não mais se coaduna com a realidade na qual estamos. E nós estamos numa realidade, data máxima vênia, da institucionalização do processo eletrônico. Processo este que não mais haveria o papel que tão usualmente estamos acostumados a lidar. Isto mexe até com o paradigma de certas pessoas, de como ele atua. Eu sou o juiz do papel. Eu tenho muita dificuldade de ler coisas em tela de computador. Imagina uma sentença, perdão, uma defesa com 400 documentos, 300 documentos. E eu vou ter que analisar todos os documentos. Em tese, vou ter que abrir cada arquivo para analisar 400 arquivos. haveria até uma certa dificuldade operacional. Eu precisaria ter várias telas de computador na minha mesa de trabalho. Então, veja, essas dificuldades, elas são inerentes a qualquer momento do homem. Quando ele dá um salto de aspecto instrumental técnico para que ele possa operar o campo da ciência na qual ele atua. E isto tem trazido algumas reflexões. Quais reflexões? Até que ponto o artigo 880 da CLT está fora ou não do seu tempo? Acredito eu que o artigo 880 da CLT, ele está fora do tempo. Porque hoje é o tempo do processo eletrônico, é o tempo da celeridade, é o tempo da economia processual, é o tempo da razoabilidade na duração do processo. A razoabilidade na duração do processo veio pela emenda 45 e é um dos incisos do artigo 5º. Quando nós falamos em razoabilidade na duração do processo, nós devemos ter em mente que é como se fosse uma visão sintética da celeridade e da economia processual. Devemos ter qualidade, sim. Contudo, também devemos ter celeridade. E a adoção do 475J não significa negar vigência à lei trabalhista. Muito pelo contrário. A adoção do 475J significa reconhecer uma lacuna que há na estrutura do procedimento trabalhista, lacuna esta que implica em dizer o artigo 880 não tem mais eficácia. eficácia no sentido de que a sua forma estabelecida é uma forma que não mais se coaduna com o instrumental técnico que está sendo posto à disposição do judiciário, que é o processo eletrônico. Então, entendo eu que tem-se aquilo que se chama lacuna ontológica. Lacuna ontológica é a ausência de norma dotada de eficácia social. O artigo 880 da CLT não mais está em sintonia com a estrutura do processo, do processo eletrônico. Por que se faz a citação para o oficial de justiça? Quanto tempo isto representa? Eu preciso fazer o mandado, eu preciso dar o mandado ao oficial de justiça, o oficial de justiça precisa colocar aquilo numa escala de trabalho, porque ele tem vários outros mandados a cumprir. E imaginemos que a estrutura seja rápida, mas a parte poderá opor uma série de obstáculos físicos para que se concretize a citação. Não estar no local, não abrir o local. Tudo isto acarreta uma demanda de tempo que, dependendo do processo, pode ser dois meses, três meses, pode ser quatro meses, não sei. Tudo vai depender de uma combinação de variáveis. E estas variáveis, se nós adotássemos o 475J, elas não existiriam. Porque bastaria uma intimação, via diário oficial eletrônico, uma intimação dirigida à pessoa do adi... Só que o TST tem dado uma visão, como poderíamos dizer assim, não avançada, uma visão conservadora. E diz, o artigo 880 tem plena eficácia. Não há a lacuna. E como não há a lacuna, eu não posso aplicar o 475J. Só que a palavra lacuna não é só ausência de norma. Lacuna pode ser também ausência de norma, como também ausência de uma norma dotada de eficácia social, ou uma norma que tenha a tutela nela posta de um valor justo. Para mim, e para boa parte dos doutrinadores, o 475J seria aplicável, porque o artigo 880 da CLT não mais teria eficácia face à nova realidade do procedimento. É um cochilo do legislador. Mas, o fato de ser um cochilo porque ele não legisla, cabe a nós, numa visão teleológica, aplicarmos as ferramentas que o sistema nos dá. E o sistema nos dá a aplicação subsidiária do 475J, por um elemento singelo, que seria dizer que este artigo, ele não mais é dotado de eficácia. Então, teríamos ausência de uma norma, de uma norma dotada de eficácia social. Logo, como a CLT é omissa, e o 475J é compatível, sim, com o processo de trabalho, ele há de ser aplicado. Contudo, o TST tem dado esta visão, como lhe poderíamos dizer, conservadora. Bom, diante do artigo 880, nós podemos ter duas atitudes básicas. Uma atitude positiva ou uma atitude negativa. A atitude negativa seria, simplesmente, o executado não se manifestar. decorre em silêncio. Ele não se manifesta no prazo de 48 horas. Numa segunda hipótese, aí nós poderíamos colocar três situações distintas. Primeira hipótese, hipótese positiva, ele paga. e até brinquei com vocês, oxalá que todas estas fossem as circunstâncias, faça uma citação do executado. Bom, segunda hipótese, ele nomeia bens a penhora. terceira hipótese, terceira hipótese, ele faz o depósito. Mas este depósito não é como se fosse um sinal inequívoco de pagamento. Ele faz o depósito porque ele pretende discutir algo na execução. E isto é uma condição que nós chamamos para a oposição dos embargos do executado. Por quê? Porque para que o executado possa entrar com os embargos, ele precisa garantir a execução. É o que está no artigo 884, caput da CLT. Artigo este que trata de todas aquelas questões relacionadas com os embargos do executado. E que nós já tivemos oportunidade de analisar um dispositivo, que é exatamente o parágrafo terceiro, quando nós analisamos as potencialidades de quem quer que seja das partes, para impugnar a sentença de liquidação. Está claro? Então veja, eu posso ter uma atitude positiva, posso ter uma atitude negativa. Eu quem? Eu executado. Está certo? Uma outra questão importante. A citação, ela é feita por oficial, de justiça. Quando nós falamos no pagamento, este pagamento deve ser feito adimplindo todos os valores que sejam objeto de execução. Crédito previdenciário, crédito trabalhista. O crédito trabalhista, o crédito previdenciário, eventuais despesas periciais, custas processuais, emolumentos, etc, etc, etc. Tudo devidamente atualizado. Está claro? Tudo devidamente atualizado. Está certo? Uma coisa interessante. Se o oficial de justiça vai ao endereço da pessoa física ou da pessoa jurídica que seja o executado e não o encontra, mas encontra bens do executado, mesmo que a citação não seja efetuada, ele pode fazer aquilo que se chama da faculdade prevista no artigo 653, é o 653 da CEL do CPC. Ele pode fazer aquilo que se chama arrestar bens do executado quando ele não é encontrado. Para alguns, o 653 é uma pré-penhora ou é uma modalidade de arresto. Isso é discutido. Mas, indubitavelmente, não nos interessa qual é a natureza jurídica do 653. O que nos interessa, de fato, é que o oficial de justiça não necessita de autorização do juiz para proceder a isto. Porque a inflexão do verbo do 653, ela é ímpar. O oficial de justiça não encontrando o devedor a restar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Então, veja, isto é uma determinação ao oficial, não é uma faculdade do oficial. Ele pode se valer do 653? Não tenha dúvidas. Este artigo é perfeitamente compatível com o processo do trabalho. aí vocês poderiam supor assim, e se nós não encontramos o executado e se procede ao arresto? Poder-se ir a fazer a citação por edital. Ou, mesmo que ele não seja encontrado e não se encontre em bens, nós podemos também fazer a citação por edital. Claro está que a citação por edital não é a forma ideal. Contudo, ela, quando não pode ser evitada, deve ser determinada pelo magistrado. É uma forma de fazer com que o processo passe do procedimento da citação. Está claro? eu como magistrado evitava ao máximo citação por edital. Contudo, seja na fase de conhecimento, seja na fase de execução, eu nunca deixei de aplicar a citação por edital. Claro está, sempre esgotando-se todas aquelas potencialidades que o sistema nos dá. Todas as cautelas que se deve adotar para que se não faça uma citação que possa ser no futuro questionada. Está certo? Prosseguindo, a citação. A citação pelo correio não é necessariamente uma citação pessoal. Por que que não é? Porque basta que o documento, que é a notificação ou a intimação, chegue no local do destinatário. Está claro? Eu tenho que ter nos autos qualquer documento que comprove que aquela notificação ou aquela intimação que foi pelo correio chegou no endereço do destinatário. Isso vale para as ações de conhecimento. Estou falando do artigo 840 combinado com o artigo 841 da CLT. Na fase de conhecimento, a citação se faz pelo correio. E quando ela se faz pelo correio, não é citação pessoal. Porque não se exige que ela seja entregue a alguém. Basta que chegue no endereço. Está claro? Isto é importante porque a este respeito nós temos a súmula 16 do TST. Agora, apesar da citação ser feita por oficial de justiça, não é necessário para que ela se repute perfeita e acabada, que ela seja entregue necessariamente ao representante legal da pessoa jurídica ou que ela seja entregue necessariamente à pessoa física quando ela seja o executado. Basta que seja feita por oficial de justiça e seja entregue a alguém e este alguém possa, de fato, dizer-se que tem algum nexo, como, por exemplo, um parente, um empregado, etc. Está claro? Eu não costumo dizer que esta citação é necessariamente pessoal. Porque se fosse pessoal, data máxima, vênia, eu deveria exigir que se entregasse a pessoa do executado se pessoa física ou se entregasse ao representante legal se o executado fosse pessoa jurídica. Ponto. Prosseguindo, citação é pressuposto de existência. A citação é pressuposto de existência. isto é inegável para o processo de conhecimento. E se nós aplicarmos e entendermos que o artigo 880 da CLT ele é compatível com o processo do trabalho, vamos entender que se não houver a citação, estar-se-ia diante de uma anulidade processual insanável na fase de execução. Está claro? Insanável. Ponto. Um outro detalhe. Se nós insistirmos que o 880 está correto, não estou querendo dizer que o TST esteja incorreto. É uma questão de opção. Eu adoto a posição do 475J como vários outros magistrados. Contudo, se eu entender que o 880 está correto, tem-se aquilo que se chama nomeação de bens à penhora. O que isto significa? O executado tem o prazo de 48 horas para nomear bens à penhora. Nomear bens à penhora, nada mais, nada menos, é um oferecimento de um determinado bem do seu patrimônio para que seja objeto da apreensão judicial. E esta indicação tem alguns regramentos. E qual é o principal regramento? Deve observar a gradação dos bens previstos no artigo 655 da CLT, perdão, do CPC. Aliás, o artigo 882 da CLT, ele é expresso ao dizer que a nomeação deve observar a indicação do 655. Ponto. Logo, quais seriam, ou qual seria o primeiro bem? Eu vou ler, pois vocês não deem risada da minha cara, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Ô, Marangoni, você vai indicar a conta que você tem com o Maluf lá nas Ilhas Dersen? Não. Você iria indicar a conta que você tem com o Maluf? Nem eu. Apesar que eu não tenho conta com o Maluf. Aliás, ele nunca me convidou também. Acompanharam? Está na lei. Você acha que alguém vai dizer assim, olha, juiz, vem aqui penhorar a minha conta? Está na lei por uma questão de coerência, mas é um dispositivo que praticamente não é aceito. Está claro? Segundo, veículos de via terrestre. Esse aqui é razoável. Depois vem bens móveis em geral. Quarto, bens imóveis. Quinto, navios e aeronaves. Você já indicou seu jatinho? Não. Constellation? Não? Tenho sexto, sétimo, eu vou deixar para indicar o outro. Então, está bom. Ações e cotas de sociedades empresárias. Sete, percentual de faturamento da empresa devedora. oitavo, pedras e metais preciosos. Nono, títulos da dívida pública. Décimo, títulos e valores mobiliários com cotações de mercado. Onze, outros direitos. Aqui nós temos uma gradação. Um detalhe importante. a súmula do TST que diz que em execução provisória em execução provisória não se tem a obrigatoriedade de que possa se exigir do devedor a indicação de dinheiro. Por quê? Porque entende-se que a execução deva ser feita da forma menos gravosa. E isto, senhores, nós encontramos na literalidade do artigo, perdão, da súmula 417 item terceiro. 417 item terceiro do TST. Está claro? Muitos juízes vão contra essa suma. Recentemente, o Banco Itaú ganhou um recurso no TST dizendo que mesmo ele sendo banco, ele não era obrigado a ser compelido a um depósito em dinheiro porque a execução era pro visório. Essa foi uma decisão recente do TST. Então, veja, ao que me parece, a visão do TST é não fazer diferença entre a capacidade econômica do executado. Está claro? aí eu lhes pergunto. Dependendo do executado, se eu não fizer apenhora em dinheiro, do que adianta? Está me acompanhando? O que adianta? Melhor não fazer. Sim ou não? Eu particularmente não advogaria a tese desta súmula para determinados executados. Está claro? e no Brasil, isso eu faço questão que seja agravado, não sou economista, mas nenhum empresário nunca pagou, desculpa, o grande empresário que nunca pagou por nenhum custo da adaptação a esses planos econômicos é o capital financeiro. No Brasil não. Lembram das taxas bancárias? Lembram? Vocês sabem quando é que vieram as taxas bancárias? em 1986 e elas vieram com aquele espírito para compensar que deixaria de haver a ciranda financeira. Está me acompanhando? E foi uma coisa que veio para ficar. Hoje você faz um doc R$8,00. Você faz uma transferência para alguém R$12,00. Isso por uma transferência online. Então, realmente, entendo eu que em certos momentos e com certos executados, eu não aplicaria esta suma. Não é porque eu tenha um viés ideológico a favor deste ou daquele executado. Muito pelo contrário. É pela própria questão de que ele pode depositar em dinheiro. Para ele, não seria tão gravame como para um outro simples executado, aonde, talvez, uma penhora de dinheiro em execução provisória representaria um desfalque no seu capital de giro. Está claro? Então, ontologicamente falando, do que eu estou falando? Estou falando de que, em certos momentos, ou para certos executados, essa principiologia, ela deve ser aplicada não com tanto rigor como para outros. Está certo? Exatamente. Se para banco é prejudicial, imagina para os outros. Então, nomeação de bens à penhora é uma faculdade do executado, mas que os juízes do trabalho rejeitam na liminar mente. Porque é muito difícil o executado observar o regramento do 655. E, geralmente, executado nenhum indica dinheiro ou aplicação financeira. Ele começa com os outros bens. E o juiz, de acordo com as peculiaridades do processo, pode rejeitar liminarmente. É uma decisão interlocutória? Sim. Cabe recurso de imediato? Não. Desta decisão que indefere nomeação de bens à penhora, não cabe nenhuma forma de oposição imediata. Poder-se ir a pensar nesta hipótese de execução provisória, de execução provisória. Aonde se penhorou dinheiro, não era para penhorar. Pegou-se o Bacenjude, bloqueio eletrônico, não era para pegar. A parte poderá, então, entrar com mandado de ser segurança. Me acompanharam? Então, veja, boa parte dos mandados de segurança que nós temos dentro das ojotas da SDI-2 são relacionados com execução. Está claro? Um detalhe importante. A SDI-2, nesse aspecto, ela analisa recurso ordinário. Estão me acompanhando? a SDI-2 analisa recurso ordinário. Por que que ela analisa recurso ordinário? Porque este mandado de segurança é de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho. E, como é de competência originária do Tribunal Regional do Trabalho, pela aplicação do artigo 895 inciso 2 da CLT, caberá recurso ordinário para o TST. E, dentro do TST, pela Lei 7708 de 1988, quem vai resolver esta pendência é a SDI. E, há muitos anos, regimentalmente, o TST dividiu a competência da SDI em 1 e em 2. Está claro? A competência recursal da SDI 2, basicamente, é competência recursal dos dissídios individuais de competência originária dos Tribunais Regionais do Trabalho. E o mandado de segurança, nesta hipótese, é de competência originária, perdão, do TRT. Ficou claro? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não tem aquele rigor da demonstração da violação à Constituição Federal, que é diferente quando eu entro com o embargo. No primeiro grau, levo o processo com agravo de petição para o TRT. E chegando no TRT, poderei levar essa discussão para o TST? Sim, com recurso de revista. Contudo, a hipótese de incidência ou de cabimento deste IRR seria bem limitada. seria só por indicação literal de violação ao texto da Constituição Federal. Artigo 896, parágrafo segundo da Série T. Está certo? É bom vocês entenderem esses paralelos, porque quando eu tenho algumas ojotas da SDI 2, não são necessariamente pré-questionamentos de violação da Constituição Federal. Está claro? Porque chegam lá em sede de mandado de segurança. E mandado de segurança não precisa ser necessariamente a violação estar literal no texto da Constituição. Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Isso é só para vocês ligarem uma ideia a outra. Está certo? Se o exequente aceita a nomeação de bens ou do bem nomeado ou do bem indicado, a penhora é lavrada sobre aquele bem. Estão me acompanhando? Agora, se o juiz rejeita, prossegue-se a execução. Se a parte rejeita e o juiz aceita a rejeição, prossegue a execução. Se a parte rejeita e o juiz não aceita a rejeição, o bem penhorado será o bem indicado. Está claro? Aí chega aquela velha questão. Estão me acompanhando, pessoal? Pode ser que o exequente pode ser que o exequente não aceite a indicação do bem. Mas, mesmo assim, o juiz determinou. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Eu não quero esse bem. A priori, o exequente não tem nenhum meio dentro da lei trabalhista para se opor a essa decisão do juiz. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Ele não tem como se opor. Não tem. de forma direta, eu vou te dizer assim, assim, de forma específica? Não. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando, pessoal? Não tem. Aí a gente poderia pensar assim, professor, pode caber uma grava de petição? Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Será que pode caber um agravo de petição? Veja, eu ainda não me debrucei com calma sobre esta matéria e não vi ninguém que tenha comentado nos livros essa situação de forma específica. Entendo eu que se um juiz trabalhista rejeita o inconformismo do exequente quanto a indicação do bem a penhora entendo eu que a princípio o exequente pode pensar no mandado de ser segurança. Por quê? Porque em tese trata-se de uma decisão interlocutória e como decisão interlocutória não caberia não caberia o agravo de petição. Por que que não caberia o agravo de petição? Porque não é uma decisão que está extinguindo a execução, não é uma decisão que está inviabilizando o prosseguimento da execução, não é uma decisão que esteja como poderíamos dizer postergando a decisão a solução do processo. Então eu poderia argumentar N obstáculos para dizer que o conteúdo ou a carga decisória desta determinação judicial poderia se equiparar a uma sentença ou uma decisão da qual seria cabível o agravo de petição. Está claro? Ficou claro isso para vocês? Prosseguindo, se o juiz indefere a nomeação, a priori também não caberia o agravo de petição. Mas, dependendo da circunstância, também caberia o mandado de ser segurança. A súmula 417, item terceiro, foi o exemplo que nós já falamos. Ficou claro para vocês? Ficou claro ou não, pessoal? Ponto. Uma outra hipótese. O juiz não defere o bem que o executado indicou. O exequente pediu a penhora do faturamento. Está me acompanhando? E o juiz determinou. Só que o juiz determinou um percentual que é alto. E esse percentual, ele pode prejudicar a execução da atividade econômica? Claro que pode. E ao prejudicar isto, o réu, desculpa, o executado, pode entrar com o mandado de ser segurança. A ou J neste sentido. Quando o percentual da execução, perdão, quando o percentual da penhora do faturamento poderá vir a prejudicar a atuação da empresa, este percentual pode ser objeto de discussão judicial. Uma outra hipótese. Uma outra hipótese. o Nilson, que é o meu empregador, indicou um determinado bem. E eu não aceitei este bem. Não concordo com aquele bem. E disse assim para ele, ele é assessor do deputado um, é funcionário da justiça, também ganha pensão do papai, tudo, tudo isso. E, eu, Francisco, demonstro isso e peço a penhora do salário dele. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando, pessoal? A jurisprudência trabalhista, através da OJ 153 item 2, já disse, não cabe penhora de salário. OJ 153 da SDI 2. Senhores, mesmo para alto salário, é lamentável. Não estou querendo dizer que eu vou apenhorar todo o salário seu, Nilson. Fique tranquilo. Eu apenhoraria um percentual e que todo mês vai pingando que um dia soma que eu posso pagar o crédito. Concorda? Pode levar um ano, pode levar dois anos, não sei. Mas é uma forma de fazer com que o processo vá à frente. Eu não tenho outros bens, ele não tem nada no nome dele. Se separou da mulher e deixou tudo para a mulher. mas continua junto com a mulher. Isso é muito comum. Tem pessoas que são divorciadas, o marido deixou tudo para a esposa e vivem juntos. Isso é uma forma de blindar patrimônio. ah, mas eu tenho a decisão do cível que diz que eles são separados. Aliás, não, já são divorciados. Foi feita a partilha. eu posso entender que isso é fraude e posso, por que não? Eu posso entender que é fraude e execução. E eu já entendi em alguns processos. E foi até um processo interessante que o advogado reclamante tirou foto do executado entrando na casa e saindo da casa para demonstrar que os dois viviam foi um advogado no mínimo operoso. No mínimo e extremamente inovador. Ele tirou fotos. Aliás, há muito tempo atrás, saindo um pouco da execução, eu tinha um professor numa faculdade, eu fui concursado do IMS lá na minha cidade. Esse advogado um grande advogado. Ele era advogado de direito comercial e na faculdade dava aulas de direito comercial. Bom professor. Bom professor. Ele já me conhecia porque eventualmente ele fazia algumas audiências lá em Santo André. E eu como titular eu só trabalhei no ABC. Nunca trabalhei em São Paulo como titular. Aqui em São Paulo eu só trabalhei como juiz substituto. e um desses dias ele disse assim eu não sei como é que o senhor aguenta a justiça do trabalho. Mas ele falou assim num tom de desabafo. Aquilo parece um mercado de peixe. Aquilo mexeu comigo. Eu na hora falei assim um dia você vai estar descendo a serra e eu vou te dar o troco. a vingança é um prato que se come frio senhores. Não a vingança para matar o cara para idealizar a morte dele. Eu falei um dia eu vou te dar o troco. e eu disse assim aqui não é o local. Porque ali eu era um igual a ele. É a mesma coisa que eu dissesse para ele advogado penalista e advogado de porta de? Cadê? Eu não ia falar isso para ele. E nem entendo que isso é assim. Mas tem uma certa fama. Está claro? Os anos passam. Dois anos depois entra ele na sala de audiência com o reclamante de muleta. Estão me acompanhando? Aquele teatro. Com a muletinha senta ele puxa a cadeira o reclamante o reclamante se senta. Conversei com o reclamado não havia proposta ele queria responsabilidade civil queria dar no material queria uma pensão queria lá as despesas com medicamento e queria por fim também o dano moral. Queria bagatela de 200 mil reais há sete anos atrás. Baratinho baratinho muito pouco. Eu disse assim eu li a defesa e eu achei a defesa pesada porque a defesa disse assim doutor ele trabalhou sim na minha padaria uma época ele foi balconista e depois ele me disse que era pedreiro e eu contratei ele para fazer a reforma de uma parte da minha padaria e eu ia dar um por fora para ele estão me acompanhando tem uma situação irregular também tem uma situação irregular mas ele não sofreu acidente nenhum e pelo que eu sei ele faz bico de pedreiro em várias obras pequenas no bairro onde eu tenho a padaria falei tá bom determinei a perícia está me acompanhando veio o laudo a primeira VT era rápida hoje já não é tanto mas ela era rápida dois meses depois o laudo já estava entranhado nos autos e já tinha sido contestado a reclamada disse assim senhor juiz este laudo está errado ele não tem capacidade e o meu perito era um perito de confiança eu estranhei porque aquele processo já estava na minha cabeça por aquele primeiro motivo lembram pessoal lembram o juiz tem uma cabeça de elefante aliás não memória de elefante não é aquilo ficou na minha memória então ele já estava na minha memória diga ao perito mantenha o laudo na réplica dos esclarecimentos a reclamada junta umas 30 fotos está me acompanhando e essas fotos é o senhorzinho subindo a escada descendo a escada subindo com lata de cimento subindo com lata de areia está me acompanhando ele tirou umas 30 fotos de uma pequena residência onde ele estava fazendo a fachada ou a troca de pastilhamento da fachada de uma casa e lá tinha um andame de um metro e meio com aquelas escadinhas bem mal feitinhas de uns 4 degraus que prende assim ele tirou foto eu olhei aquilo diga a parte diga a parte a parte entrou com uma petição dizendo assim não ele precisa trabalhar para ganhar a vida estão me acompanhando estão me acompanhando pessoal isso aí eu comecei a ficar preocupado então aquilo que era só uma fumaça já ia falar ah é agora é agora por quê? porque na inicial tinha uma radiografia da perna estão me acompanhando de uma determinada perna que lá dizia que tinha feito uma cirurgia e que lá tinha um pino desculpa eu não tenho como provar que aquela radiografia é daquele reclamante quem poderia fazer isso é o meu médico meu perito concorda? sim ou não? eu não vou poder deixa eu ver o que você tem levanta a calça eu não vou fazer isso isso seria uma uma violação antes de pedir para que o perito se manifestasse eu marquei uma outra audiência tipo assim para três dias vai no escritório era até a Thelma minha diretora na época liga para o escritório dele liga para o escritório da advogada reclama quero todo mundo aqui na sexta-feira de manhã eu quero conversar com esse reclamante e sobe o reclamante a escada eu vejo ele subindo a escada porque a vara era no segundo era no segundo andar era no primeiro andar então ele eu eu deixava o carro no terra e ficava no subsolo né então quando eu estava subindo chegando no andar terra ele estava começando a subir do andar terra para o primeiro andar que era a primeira vara e eu vi ele com a muleta falei tem alguma coisa errada aí o cara está subindo e descendo normalmente com mais de 30 fotos em tese pela lesão que ele teria na perna direita ele não poderia fazer aquele movimento tranquilamente e eram muitas fotos e um detalhe quem fez isso sabia o que estava fazendo fotos com um período longo de uma para a outra varreu a tarde inteira o cara ficou de tocaia tirando foto do rapaz e juntou todas com horário então deu para notar que ele fez aquilo várias vezes naquele dia e ele colocou tudo isso na peça aí eu converso com o reclamante o reclamante diz assim não doutor eu tomo muito remédio mesmo com dor eu trabalho falei tá bom aí eu mandei o meu perito reavaliar o reclamante e aquela radiografia não era do reclamante ele não tinha pino na perna ele não tinha nada na perna tá me acompanhando tá me acompanhando depois que o perito porque o perito ficou preocupado o perito veio até tirar uma satisfação comigo doutor Francisco se isso aqui é verdade eu fui levado a erro aí eu falei sim pra ele e você é pago pra quê porque perito ele não tem que ter uma relação de confiança com ninguém perito é pago pra desconfiar todo mundo ele tem que confiar em mim porque quem tá dando uma opinião pra ele não quer um tratamento que é um laudo que seja favorável ao que ele alega me acompanharam a postura do perito é diferente de um simples médico é diferente e aquilo ficou na minha cabeça falei então você vai analisar ele com lupa e ele conversou e neste dia o advogado dele foi junto e queria assistir o bate-papo o perito disse assim depois pra mim eu não permiti porque quando eu faço exame sou eu e o paciente ou examinando ou periciando e ninguém mais isso é um ato meu só meu e ele tá certo resumindo veio um novo laudo dizendo que aquela radiografia não era dele e que ele tinha confessado informalmente pra ele médico ele reclamante ele periciando que ele não era que não era que não era dele aquela radiografia ponto eu dei ciência pras partes isso eu fiz tudo rapidinho pessoal porque aí o negócio ficou diferente né na terceira audiência porque eu marquei uma terceira audiência porque tinha alguns outros pedidos estão me acompanhando falei vamos instruir tudo agora e eu chamei tudo ele aí ele já não veio mais com a muleta já veio andando assim já melhorou já tá o tratamento tá melhor não veio o titular ele subestabele tá me acompanhando ele subestabeleceu por quê porque o negócio ia pegar e o reclamante insistiu na tese falei jovem você é litigante de má fé você levou a erro não sei o seu advogado porque isso eu não posso dizer não vou entrar nessa seara mas você levou a erro o perito judicial e você quer uma coisa que não existe é mas eu caí do andame eu falei tudo bem você pode até ter caído do andame você pode até provar que você caiu do andame mas você juntou um documento que não é seu essa sequela que você alega não tem na sua perna você tá simulando eu não tenho como provar na ata que você veio de muleta porque isso não consta na ata concorda pessoal não consta na ata como a pessoa se apresenta não é resumindo eu dei a ele a litigância de má fé o cara recorreu aí que eu fiquei PUTA tribunal reformou a minha decisão tirando a litigância de má fé manteve a improcedência mas tirou a litigância de má fé então veja as vezes a gente está diante de certos teatros da vida tá claro então veja o oficial de justiça quando ele vai a campo ele fica preocupado em saber se o executado está ou não evitando uma citação se ele está preocupado ou não que o oficial esteja evitando uma uma penhora que o executado esteja evitando uma penhora todas essas circunstâncias são importantes tá claro ficou clara a questão da nomeação de bens a penhora posso prosseguir e prosseguindo então nós podemos ter a penhora sobre o bem indicado ou sobre qualquer outro bem me acompanharam nós podemos ter a penhora sobre o bem indicado ou sobre qualquer outro bem quando quando o executado não indica bem ou se ele indica este bem não é aceito já há na justiça do trabalho o costume de se utilizar de certas ferramentas e a primeira ferramenta é o BASEMJUD não é se o BASEMJUD se mostra em frutífero nós podemos usar o InfoSeg o InfoJUD qual outro pessoal? o Arispe qual outro? o Renajude qual outro? a Anajude a Tanajura e etc não é? então os vários outros concorda todos estes são meios eletrônicos que dão uma infraestrutura ao judiciário de uma maneira geral para que possa se obter bens bens estes que possam ser objeto de uma P em hora está claro? então veja tudo isto nos leva a penhora a penhora nada mais nada menos é a apreensão de bens do patrimônio do devedor para que se possa satisfazer a obrigação por que satisfazer? porque estes bens poderão vir a ser expropriados e se eles virão a ser expropriados seja a técnica de expropriação que se adote vai se arrecadar o dinheiro suficiente e com este dinheiro vamos pagar todo o valor da execução está claro? por que? porque o objetivo da execução por quantia certa é a expropriação porque a expropriação é a forma de se obter numerário para se pagar estão me acompanhando? estão me acompanhando pessoal? por isso que se costuma dizer por isso que se costuma dizer duas coisas importantes primeira coisa princípio da responsabilidade patrimonial o princípio da responsabilidade patrimonial significa o seguinte é o patrimônio do executado que responde pela satisfação do título pela satisfação da obrigação contida no título este patrimônio é aquilo que nós chamamos o conjunto de bens materiais bens imateriais que por serem suscetíveis de uma aferição econômica poderá ser objeto da apreensão está claro? está claro? então veja posso prender o Nilson porque ele não pagou a execução? de forma alguma está claro? de forma alguma isto seria algo que é contrário ao estado de direito para o que seria ofender a dignidade da pessoa humana não existe prisão por dívida porque se existisse as cadeias seriam pequenas então veja tudo isto é um princípio é o princípio da responsabilidade patrimonial por outro lado por outro lado é importante se afirmar que no processo de execução ou na fase de execução deve-se respeitar um outro princípio e qual seria este outro princípio? o do não aviltamento da pessoa do devedor o não aviltamento não é necessariamente o mesmo princípio de que a execução se faça da forma menos honorosa o não aviltamento significa que não se pode ofender a dignidade do trabalhador desculpe do devedor por que não se pode ofender primeiro lugar há certos bens que não podem ser objeto da apreensão judicial é aquilo que nós chamamos de empenhorabilidade e esta empenhorabilidade ela está calcada no artigo 649 do CPC e quais seriam as hipóteses de bens que não poderiam ser empenhorados vamos ao primeiro bem os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos a execução está certo há certos bens que a própria parte declara que não pode ser objeto de alienação por exemplo ele pode ter doado um bem com cláusula de inalienabilidade está certo ele pode ter posto essa cláusula para eventuais bens que possam ser frutos disto ou daquilo a lei resguarda estas cláusulas ponto segundo aspecto móveis pertencem e utilidades domésticas que guarneçam a residência do executado então veja geladeira fogão cd a televisão de plasma não é o que mais a cama o guarda roupa agora a bicicleta ergométrica da dona júnia de cinco de dez mil reais pode ser ou não pode você penhoraria a bicicleta ergométrica dela porque tem algumas tem alguns bens que são algo assim como que são que são algo que é um luxo sim ou não pessoal então veja bens que guarneçam são bens que sejam necessários para que para uma vida para uma vida com dignidade está claro então vamos vamos supor se ela tiver três televisões opa ah mas eu assisto quando eu estou menos cansada na sala mais cansada no meu quarto então está guarnecendo a minha casa isso é a dona júnia pensando é claro ela é a nossa executada virtual eu vou penhorar qual televisão a da que está no quarto ou que está na sala eu vou penhorar que seja mais cara obviamente está me acompanhando ela não vai poder dizer que se bem penhorável ficou claro e ainda continua salvo as de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida está claro terceiro os vestuários bem como os pertences de uso pessoal do executado mais uma vez eu chego na dona júnia ela vai todo ano desfilar na escola de samba lá no Rio de Janeiro e as suas roupas são riquíssimas em joystice posso penhorar? posso até a fantasia do doutor Francisco quando ele vai de bailarina lá no Rio de Janeiro na Sapucaí é Sapucaí agora? ou já mudou? continua? quem é meu assessor para assuntos de carnaval? você sabe tudo de carnaval? Fernanda é Sapucaí ainda? é ou não é dona Fernanda? hã? Maceió não tem não? Maceió não tem carnaval não? tem claro que tem Maceió não tem carnaval de rua? é é é uma cidade pequenininha tem uns dois mil habitantes Maceió é pequenininha a cidade é que a minha esposa também é de lá então por isso que eu posso brincar tá certo? quarto aqui entra todas aquelas modalidades de salário elas são empenhoráveis então por exemplo vencimentos subsídios soldos não vamos falar de salário não senão todo mundo fica triste né? é empenhorável tá certo? nesse respeito aqui nós temos a OJ 153 da SDI 2 por que que nós temos a OJ 153 da SDI 2? porque é importante que eu fale dela a vocês é importante por que que é importante? porque nós temos o parágrafo segundo e o parágrafo segundo diz assim o item quarto não se aplica quando a execução for para pagamento de prestação alimento tá claro? então veja começou a haver uma certa tendência no judiciário obviamente nos juízes de primeiro grau de que em determinadas execuções como o valor do crédito do executado do executado perdão como o valor do salário do executado era razoável poder-se ia penhorar uma pequena parte deste salário para que ao final de um certo período se pagasse o crédito por que? porque o crédito trabalhista também tem natureza alimentar alimentícia então é como se nós dessemos uma visão elástica ao que seria obrigação de natureza alimentar e aí nós estivéssemos incluindo o que? o direito trabalhista ponto eu por exemplo fui fã deste artigo até que chegou o momento que só numa semana eu levei três mandatos de segurança aí eu cansei eu devo ter levado uns 15 mandatos de segurança eu cansei porque todos com liminar dado e todos com segurança mantida com segurança dada vale dizer eu estou fora do entendimento do TRT de São Paulo e a essa época não existia OJ claro está que eu não ficava apenhorando 10% do salário mínimo está claro pessoal eu pegava um determinado valor eu não pegava qualquer salário também não era idiota eu agia com uma certa percentual de no máximo 10% e para salário na época acima de dois mil reais então eram poucas as circunstâncias que eu poderia fazer assim mas eu fazia ponto o que que acabou acontecendo OJ 153 delimitou a matéria não cabe a penhora de salário ponto quinto os livros os utensílios e tudo que mais seja necessário para um exercício de uma determinada profissão está claro então por exemplo o vendedor que trabalha de forma externa ele não precisa do veículo sim ou não posso penhorar aquele veículo não posso pessoal não aquela pessoa que seja portador de uma deficiência física e que precisa do seu veículo adaptado para poder fazer o deslocamento para exercer a sua profissão posso penhorar o seu veículo claro que não posso penhorar um notebook do Nilson posso ou não Nilson por que não trabalha nele posso penhorar o livro do doutor Francisco que ele comprou sim ou não claro que não é uma ferramenta sem ele ele não trabalha está claro não é Moisés é você tem que falar alto Moisés está certo isso só para aparecer lá está certo me acompanhar um telefone não hoje hoje telefone você compra telefone ali na esquina no minuto seguinte você já está falando mas há uns 20 25 anos atrás telefone era artigo de luxo opa ter um telefone era sinônimo de status dependendo da região da cidade de São Paulo era coisa assim de investimento tinham empresas que só viviam da compra e venda de telefone opa eu cheguei a ter quatro linhas telefônicas como aplicação cheguei fui vendendo na medida em que eu vi que eu ia perder dinheiro mas veja tinha gente que vivia de aluguel de linha telefone resumindo telefone era importante para o advogado no seu ex escritório como o computador no escritório daquele advogado também seria e é importante até hoje está claro o que a gente não pode dar é uma visão extensiva a este inciso quinto como a empresa vem e diz assim mas esta máquina é importante para o exercício da minha atividade econômica não deem uma visão restritiva porque deve-se dar uma visão restritiva porque nesta visão restritiva eu só posso aquele bem que seja necessário para o exercício de uma determinada atividade profissional está claro prosseguindo o seguro de vida falando nisso você tem seguro de vida Nilson? não então veja seguro de vida é impenhorável inciso sétimo os materiais necessários para obras em andamento inciso oitavo a pequena propriedade rural inciso nove os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação em educação saúde ou assistência social décimo até o limite de 40 salários mínimos a quantia depositada em cadeneta de poupança eu particularmente não comungo do inciso do inciso 10 estão me acompanhando o inciso 10 diz da cadeneta de poupança até 40 salários mínimos eu não comungo porque que eu não comungo eu entendo que se possa apenhorar a cadeneta de poupança mas tem muitos julgados no TRT aqui de São Paulo e deve ter alguma coisa no nosso votão que não pode apenhorar foi só se nós mudamos a jurisprudência foi tá você me levanta para eu confirmar tá é porque são muitas coisas e nós temos um votão de quase 600 tópicos eu não lembro de todos eles me confirma isso porque se não pode mudar pode mudar faz a sua pesquisa hoje só um minutinho por que que eu entendo que não porque eu entendo que o crédito trabalhista eu não posso permitir que uma pessoa tenha uma renda que não é necessariamente salário mais porque cadeneta de poupança não é salário pessoal salário é aquilo que você usa no curso do mês estão me acompanhando aquilo que você deixa que vai passando de um mês para o outro passa a ser patrimônio e se passa a ser patrimônio eu posso abiscoitar só que é um patrimônio que está na minha cadeneta de poupança 40 salários mínimos então eu acho que esse inciso não deveria ser muito respeitado no processo de trabalho tá claro agora um detalhe importante qualquer violação deste dispositivo fere o princípio do não aviltuamento do devedor e dentro dos embargos do executado podem ser explorados como a seguinte matéria 475L penhora incorreta por quê? porque na penhora incorreta eu posso explorar tanto o excesso de penhora como eventual nulidade estão me acompanhando? e penhorar bens que sejam impenhoráveis por lei é uma atitude de nulificação da penhora tá claro que levará a sua insubstância tá claro daí a importância e obviamente o oficial de justiça tem isso como se fosse uma das suas várias ferramentas de trabalho quais ferramentas de trabalho? no sentido de que se ele adotar esta ou aquela atitude ele poderá estar gerando um incidente processual tá claro? ponto prosseguindo sua pergunta jovem o STJ? mas já tem súmula? é porque súmula não tem eu conferi elas hoje não tem tá certo? vamos prosseguir com algumas coisas que eu acho interessante súmula 417 do STJ penhora em dinheiro não tem valor absoluto deu pra entender? o que que isto significa? presta atenção o que que isto significa? vamos pegar aqui um artigo vamos pegar um artigo que eu acho interessante o exequente pode exigir que o executado indique aonde estão os seus bens estão me acompanhando? o exequente pode exigir que o executado indique aonde estão os seus bens e para isto o juiz pode lhe conceder um prazo de 5 dias esta regra não está no CPC não está na CLT está no CPC e está no inciso quarto do artigo 600 e o caput do artigo 600 contém as seguintes palavras considera-se a tentatória dignidade da justiça o ato do executado que abro aspas intimado não indica ao juiz em 5 dias quais são e onde se encontram os bens sujeitos a penhora e seus respectivos valores então veja eu solicitei como exequente ao juiz e o executado não disse aonde estão os bens posso concluir o que que ele está praticando uma atitude atentatória dignidade do judiciário e em função desta atitude o executado pode vir a pagar o que uma multa e esta multa pode ser de até 20% do valor do crédito esta multa está no artigo 601 do CPC aliás esta multa é aplicada para aquelas hipóteses que nós chamamos atos atentatórios à dignidade do judiciário então veja trabalhando com a súmula 417 do STJ eu venho e indico dois caminhões o exequente vem e diz assim olha ele tem que indicar o dinheiro ou ele tem que indicar por exemplo isto ou aquilo eu entendo eu entendo que é razoável que diante desta circunstância não se aplique aquilo que nós chamamos ato atentatório à dignidade do judiciário por quê? porque a penhora em dinheiro não é um bem absoluto em si me acompanharam pessoal? ponto o que é a penhora? bom a penhora é um ato de apreensão por que que é um ato de apreensão? porque individualiza o bem ou os bens que funcionam como garantia do juízo então veja é o ato pelo qual o Estado procede à apreensão judicial dos bens do devedor visando uma futura expropriação ponto uma outra coisa interessante no processo do trabalho qual é a regra? a regra é que a penhora tenha como depositário o próprio exe escutado estão me acompanhando? estão me acompanhando? se vocês pegarem a consolidação dos provimentos da corrigedoria de São Paulo vocês vão notar que o sistema do depositário público ele deve ser usado por exceção isto quando seja de fato necessário porque se o executado não deseja ficar como depositário que se tente que o execuante fique como depositário está claro? por que que eu estou afirmando isso? porque não pode haver a imposição do juiz para que o executado fique como depositário desculpe para que o executado fique como depositário a este respeito nós temos uma OJ e esta OJ deixe-me pegá-la aqui é a OJ 89 da SDI 2 o juiz o juiz não pode impor a parte que é executada que fique como depositário está claro? porque se assim o determinar este depositário poderá solicitar o que? poderá solicitar um habeas corpus porque a atitude do juiz é uma atitude que estará aferindo o que? o bem maior que é a minha liber idade está me impondo algo que eu não quero ponto final está claro? prosseguindo alguma outra coisa que eu queria falar sobre o bem sobre a penhora a respeito do bem imóvel é necessário que sempre se dê uma olhada em que? em que? no artigo 65 9 do C PC uma outra coisa interessante uma outra coisa interessante bem imóvel com ônus de hipoteca inviabiliza a penhora? não a doutrina e a jurisprudência trabalhistas são quase que uníssonas em aceitar a penhora sobre o bem imóvel está claro? é porque é uma forma de você restringir a liberdade dele não 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 este 89 era exatamente para que você era para que você não fosse compelido a ser depositário não é que para você ser preso ou não deu para entender? mas não era essa sim sim não o primeiro ideal o primeiro ideal da OJ 89 era era que você não fosse compelido a ser depositário hoje hoje não mas é uma ameaça não é? é então hoje vocês colocariam como mandado de segurança poderia se pensar é realmente não tem mais a súmula é a súmula 26 do STF a súmula vinculante se eu não me engano a 26 diz é não a 25 não cabe prisão de depositário obviamente não cabe agora o que nós estamos discutindo não é se cabe ou não cabe o que nós estamos discutindo é que não cabe a imposição de que o executado fique como depositário está claro o principal valor da OJ é esse está me acompanhando? o principal valor da OJ é esse o ideal da OJ quando ela foi feita não é para que o depositário não fosse preso o ideal da OJ é para que ninguém impusesse a obrigação talvez hoje como o depositário não possa ser preso não fosse mais necessário o habeas corpus mas eu ainda entendo que a inteligência da OJ se mantém porque o primeiro valor da OJ é dizer ao juiz que ele não pode impor a obrigação está claro? me acompanhou se não for um MS pode até pensar no MS mas o mais importante é que o juiz não a determine está claro? e se você entrar com o habeas corpus eu acho que vou ser sincero é só eu aplicar a fungibilidade e transformar esse HC num MS me acompanhou? porque o que vale não é o procedimento o que vale é o bem da vida me acompanharam? apesar que é discutível se eu posso aplicar a fungibilidade em ações de ritos tão específicos como o MS e o HC está certo? prosseguindo a penhora no faturamento é bom vocês darem uma olhada na OJ 93 da SDI 2 está claro? prosseguindo também recomendo que vocês deem uma olhada naquilo que nós chamamos daquilo que nós chamamos de de alto de penhora o alto pois não é 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 olha se alguém vem e diz que é o bem de família eu acho que o oficial de justiça pode ser diligente e se ele for diligente ele vai procurar alguns documentos concordam? por exemplo me exiba a conta de luz está me acompanhando? me exiba o recibo de condomínio me exiba por exemplo um instrumento particular de compra e venda ou a cópia da escritura está me acompanhando? porque se você conseguir identificar por documentos que lhe sejam exibidos de que aquele local é o local da residência do executado obviamente há uma presunção de que ali seja o bem de família e é claro está que você não deve proceder a penhora me acompanhou? me acompanharam pessoal? eu acho que isso é razoável por que que eu acho que é razoável? porque é uma forma de indicar para o juiz que se você prosseguir com aquilo você vai estar criando um incidente que ao invés de prejudicar o andamento de beneficiar o andamento processual prejudica o andamento processual está claro? só que eu tenho uma opinião pessoal a empenhorabilidade do bem de família não é oponível ao crédito trabalhista eu sempre penhorei bem de família contudo este entendimento ele é minoritário tanto na doutrina como na jurisprudência já há julgados do TST que dão a empenhorabilidade do bem de família e bem de família não precisa de acordo com a lei 8009 de nenhuma escritura dizendo que é o bem de família basta que ali seja o local onde se resida e família não precisa ser papai mamãe cachorro filhinho filhinha netinho bisneto tataraneto e vai pra trás não pode ser pessoas solteiras pode ser qualquer pessoa mesmo assim é bem de família a esse respeito nós já temos uma súmula do STJ se aplica até pessoas solteiras a caracterização do bem de família se eu não me engano é a súmula 363 tá claro respondi a sua pergunta pois não fala um pouquinho mais alto o juízo determina a senhora de um determinado bem móvel exemplo e veículo e aí quando o céu chega lá ele diz que o veículo fica totalmente piroticado da pimbante da pimbante e troca lá pra a função dele e além disso o valor que deve se penhorar aquele bem daquele estado que ele está ele vai ter a penhora o valor da penhora vai ser muito ativo ao valor da execução o oficial de justiça deve 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 não o oficial de justiça não deve penhorar você tem que pensar que a execução ela tem que ser útil e efetiva são dois princípios efetiva no sentido de se implementar e dar ao credor o direito estampado no título mas para tanto eu preciso de atos processuais que levem a esta efetividade e penhorar-se um bem que não tem o mínimo valor econômico é negar-se o próprio benefício da utilidade o próprio princípio da utilidade e o próprio princípio da efetividade eu acho que nesse aspecto se esses bens forem bens que possam ter uma conotação econômica devem ser penhorados mesmo que o valor da execução seja alto o que se não o que não se deve penhorar é algo que inviabilize alguém ter interesse naquele bem e neste sentido se não me falha a memória deixe só me ver aqui um artigo do CPC não se levará não se levará a efeito a penhora quando é evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução deu para entender isso está no artigo 659 parágrafo segundo da CLP está certo alguém mais levantou a mão ponto pois não sim mesmo de um bem imóvel o exequente fica como depositário porque para você fazer a inscrição da penhora você precisa do depositário é requisito tá um outro detalhe interessante só um detalhe interessante eu citei a OJ89 porque ela ainda deixe-me ver se ela foi cancelada não até o final de 2011 ela não foi cancelada e eu não me recordo que ela tenha sido cancelada pelas alterações que ocorreram no primeiro semestre e no segundo semestre pelo TST eu não posso impor a nomeação compulsória do depositário está claro mas em contrapartida eu acho que o juiz pode ter uma outra atitude e qual seria essa outra atitude veja você executado tem o direito de que a execução se faça da forma menos gravosa é interesse seu que o bem objeto da apreensão não lhe seja tirado da sua posse logo se você não se utiliza de algo que é um benefício para você você deve ter um justo motivo logo eu daria o seguinte despacho justifique o executado em tantos dias o motivo pelo qual não aceita a condição de depositário ponto se a execução se faz da forma menos gravosa qual a razão objetiva para que isto não seja implementado nos autos ponto por que porque as vezes não ficar como depositário você sabe que é uma atitude para obstar a celeridade processual sabem disso por que vai ter que se gastar com a remoção do bem terceiro lugar é difícil ter-se esta disponibilidade para se fazer a remoção para se para se acondicionar esta remoção uma série de percalços e as vezes o bem não pode ser removido é uma máquina que vale aí desculpa a expressão 50 mil mas para você tirar ela do lugar você gasta brincando 15 mil você precisa levar dois caminhões precisa pegar um para carregar para jogar no resumindo é algo que inviabiliza e você fica jogando então eu acho que nessas situações não vou dizer limite mas nessas circunstâncias o juiz tem que ter uma atitude proativa intima ele na forma do artigo 600 diz assim olha eu entendo que a sua sua recusa pode vir a ser considerada um ato atentatório a dignidade do judiciário e eu enquadraria no inciso 2 do artigo 600 que diz assim se opõe maliciosamente a execução empregando ardis e meios artificiosos me acompanharam eu aplicaria este dispositivo não tenha dúvida eu aplicaria este dispositivo por que que eu aplicaria dispositivo como uma forma de evidenciar ao devedor que ele não pode tomar atitudes que inviabilizem a execução por que a execução se faz em benefício do cre claro está que eu não posso aviltar a pessoa do devedor como também eu devo usar da forma menos onerosa só que a atitude dele vai contra o bom senso se vai contra o bom senso ele que me deu o motivo ai não quero porque eu não quero é te caneto e como é que eu vou canetar eu dava 20% do valor da execução para o reclamante se ele vai receber ou não é uma outra história mas ele fica com 20% a mais para ele ai eu aplico o artigo 601 está claro só um minutinho por ordem de hierarquia doutora Fernanda vamos lá a sua atitude perfeita ele vai querer pagar aluguel vai querer vai querer ir para a casa da sogra não tenho porque você já é sogra só estou dando um exemplo mas a atitude da senhora eu nunca havia pensado eu te olha como é que alguém pode zelar por algo se não está na posse daquele algo e a posse de um bem imóvel eu preciso estar dentro do imóvel sim ou ter acesso a ele no mínimo então eu precisaria tirar a pessoa de lá porque lá não fosse mais o domicílio dela perfeito uma outra atitude que eu acho louvável e que eu se eu fosse um juiz de um eventual mandado de segurança dessa determinação ou qualquer coisa análoga eu indeferiria como titular como juiz relator ou se não até se fosse objeto de um embargo e depois viesse para o tribunal com uma grave de petição também rejeitaria atitude correta doutora Fernanda pois não doutora Rodrigues a responsabilidade dele é como depositário pergunta da Júnior é uma pergunta inteligente me acompanhe eu sou o reclamante e fiquei como depositário só que por cargas d'água o bem sumiu o bem deteriorou a priori ele vai responder como depo depositário está claro claro está que eu posso até fazer uma eu nem sei se eu poderia fazer uma compensação entre o crédito trabalhista estão me acompanhando e o prejuízo que o devedor teve com esse bem que se deteriorou que sumiu me acompanhou mas eu entendo que seria razoável aplicar a ele a responsabilidade por indenizar o bem pelo valor da avaliação está claro por que pessoal porque hoje não é mais possível a prisão do depositário contudo nada óbsta que ele possa ser executado na própria justiça do trabalho pelo valor equivalente e o valor equivalente não é o valor dado em asta pública não é o valor da avaliação e atualizado me acompanharam porque pela súmula 619 do STF a prisão poderia ser decretada nos próprios álcool só que depois de algumas decisões históricas do STF criou-se esta súmula e a súmula diz não se pode ter a prisão do depositário mas veja o fato de não se poder ter mais a prisão do depositário não é algo que justifique que ele não pague por aquilo e eu passo a executá-lo no próprio processo do trabalho porque este é um incidente da execução me acompanharam senhor depositário me entregue o bem quando você mandava prender ele se ele era pego dois dias depois vinha papai mamãe uma vez eu mandei prender uma senhorinha de quase 55 anos a máquina de escrever e dois computadores chegaram no meu gabinete na primeira vara de Santo André desculpe na segunda vara de Santo André depois de quase um ano que eu estava atrás daquilo lá eu não os meus oficiais aí o advogado veio e falou assim me desculpa doutora ela não sabia onde estavam as máquinas e ela está lá na delegacia estou entregando aqui para o senhor dá para o senhor soltar ela eu tinha vontade assim de fazer ela dormir na cadeia deu a vontade de dizer assim eu preciso analisar sua petição mas eu não posso daquele espírito de vingança mas às vezes dá vontade porque a pessoa chincalhou com a gente ele é tripudiou 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 a hora que você toma uma posição firme prendeu aparece se não vem pago é igualzinho aquele devedor de alimentos prende ele para você ver até a mamãe dele arruma dinheiro para pagar aí a senhora arruma tá certo pois não doutora não deixa de ser uma boa atitude eu já vi algo até como crime de desobediência também você não entregou o bem não justificou porque não entregou você deixou de cumprir uma ordem judicial porque às vezes eu posso virar e falar assim olha eu fiquei como depositário mas eu não tinha dinheiro para fazer o seguro e o carro foi roubado eu tenho o BO aqui eu vou imputar o reclamante não força maior estou falando na hipótese da Júnia em que o reclamante teria ficado como depositário mas vamos considerar que o executado tivesse ficado como depositário e o bem foi furtado depositário não tem a obrigação de fazer seguro contra o veículo estão me acompanhando principalmente quando ele é um dos empregados da empresa eu sempre recomendava aos meus oficiais de justiça depositário pegue sócio gerente pegue o diretor da empresa pegue alguém que tenha responsabilidade não pega qualquer pessoa porque às vezes essa pessoa é mandada embora e fica com ônus de depositário sem se lembrar que ficou com ônus de depositário tá bom sua pergunta o juiz está te determinando cumpra a decisão do juiz sim se está no mandado cumpra a decisão cumpra a decisão do juiz e consta na sua certidão que a pessoa não quis assinar tá aí é uma decisão do magistrado né pode ser uma decisão que pode até trazer algum prejuízo para a celeridade processual mas não deixa de ser uma decisão né a pergunta da colega uma pergunta interessante e ela se reporta o seguinte aspecto penhora de bem imóvel e a possibilidade ou não do executado se opor a esta qualidade e está escrito assim parágrafo 5º do 659 do CPC que trata do bem imóvel tá claro parágrafo 5º abro aspas quando apresentada a certidão da respectiva matrícula a penhora de imóveis independentemente de onde se localizem será realizada por termo nos autos é lavrado um termo de penhora do qual será intimado o executado eu tenho que dar ciência ao executado pessoalmente ou na pessoa de seu advogado e por este ato constituído depositário eu entendo que este artigo não pode ser levado ao pé da letra eu entendo que a interpretação literal não é a melhor porque eu acho que impor a mim a condição de depositário não é algo que possa ser feito a mão do militar o depósito judicial ele é na sua quase que totalidade um ato voluntário a pessoa aceita um encargo por que que a pessoa aceita um encargo porque desse encargo gera uma série de obrigações obrigações essas que talvez eu não as queira me acompanham por que porque em tese como lembrou a Marta eu poderia até ser preso até uns dias atrás hoje não mais eu sou contra a súmula 25 do ST do ST perdão eu sou contra porque eu acho que depositário judicial quando ele é aceito é um ato voluntário é um ato de vontade que a pessoa sabe das suas consequências e ele não é preso por qualquer motivo se ele tiver um justo motivo claro está que ele não poderá ser dele exigido alguns dos deveres da qualidade de depositário está claro posso prosseguir ponto é que as vezes infelizmente a citação por edital é que faz com que o processo saia de um momento para outro momento deveria ser evitado mas as vezes é como se poderíamos dizer se não se faz não se presta a jurisdição mas se for para leilão algum bem é porque foi encontrado tá mas cá entre nós antes de se chegar a citação por edital tentou-se de N formas se encontrá-lo sim ou não mas quando foi feita a penhora do imóvel ele ficou sabendo que o imóvel dele foi penhorado não porque o oficial de justiça foi acelar no imóvel o imóvel pode estar abandonado né é mas pode o imóvel pode estar abandonado eu tive uma cautelar eu tive uma cautelar para dar efeito suspensivo a um recurso não eu tive uma cautelar para não dar a posse para um arrematante de um bem imóvel que foi levado a asta pública qual o fundamento aí que vem aquelas brincadeiras né a empresa que comprou o imóvel a esposa a sócia a sócia ela é como poderíamos dizer esposa do leiloeiro estão me acompanhando estão me acompanhando eu não sou o juiz natural da ação na primeira vez se entrou com uma ação anulatória que foi julgada improcedente advogada muito fraca a segunda ação anulatória tinha um fato novo estão me acompanhando era uma causa de pedir nova então veja a segunda ação anulatória tinha uma outra causa de pedir distinta para que o juiz da execução nulificasse o auto de arrematação a juiz entendeu que aquela ação já estava acobertada pela coisa julgada estão me acompanhando estão me acompanhando a moça a advogada da executada que era a requerente entrou com o que entrou com o recurso ouro dinário só que ela falhou outra vez ela não atacou os fundamentos da decisão o que que ela fez ela replicou quase que totalmente inicial de uma outra forma nas razões do R ó me acompanharam quando isso chegou no tribunal o que que chegou pra mim chegou pra mim só a cal telar porque o recurso estava sendo processado na vara e na cal telar ela não pedia pra que fosse dado efeito suspensivo eu me confundi ela pedia na cautelar que não se desse nenhum implemento de posse para o arrematante porque se ele entrasse no imóvel quebrasse tudo e vendesse o prejuízo poderia ser má pior e eu dei a liminar e eu dei a liminar sem ouvir a parte contrária e disse assim quando chegarem as defesas eu me posicionarei se eu estou ou não revendo a liminar estão me acompanhando nesse espaço de tempo eu entro de férias estão me acompanhando e eu estranhei que ela não me juntou todas as peças deste RO mas ela juntou a petição de endereçamento estão me acompanhando então comprovou que tinha o RO porque ela juntou a petição de endereçamento foi distribuída a cautelar aqui eu estou prevendo para o RO concorda? chegou o RO e quem julgou o RO foi o meu substituto ela ia dia sim dia não no gabinete ela ia todo dia no gabinete fiquei com dó de advogar e ela fez com que esse processo hoje deva ter uns seis ou sete volumes a cautelar é um processo simples não é tão complicado mas resumindo o juiz relator do RO porque eu estava de férias e meu gabinete não ia segurar um RO para mim concordam pessoal? concordam? não iam segurar e mandou ver eu não tenho passivo o que chega vai embora e eu estou de férias dá para o substituto distribui pronto resumindo o doutor Jorge entendeu de não conhecer o recurso ordinário e ao não conhecer o recurso ordinário a advogada que fez a sustentação oral ficou assim como se possessa ela se perdeu ela quis discutir com o relator quis discutir com o revisor e quis discutir com o terceiro juiz isto depois de ter feito a sustentação ou não só para vocês terem uma ideia nesse processo tem o parecer do Nelson Nery adivinha quanto que o requerido já o gastou com o parecer do Nelson Nery o parecer do Nelson Nery foi do foi do requerido foi do arrematante que é uma empresa da qual a sócia é esposa do leiloeiro estão me acompanhando foi um processo assim que quando eu li eu fiquei um pouco reticente eu queria estudar o processo no RO mas não deu mas aquela velha história quando vocês impugnam não vocês vocês não são advogados são bachareis mas não estão aqui na qualidade de advogados vocês não são obrigados a fundamentar sim ou não eu como advogado não basta eu apenas argumentar eu tenho que impugnar os fundamentos adotados é o princípio da dialeticidade tá claro posso passar para os embargos pessoal podemos vamos para os embargos ponto Moisés leia para mim o parágrafo primeiro do artigo 884 o artigo primeiro do artigo 884 desculpe o capot do artigo 884 já tem aí garantida a execução ou melhorado dos bens terá o executado cinco dias para apresentar o embargo capítulo igual o prazo ao execuente para a impugnação então veja garantia garantida a execução tá claro então veja no processo do trabalho tanto em execução por título judicial ou título extrajudicial a garantia do juízo ela é importante ponto aí vocês poderiam me dizer assim professor e naquelas circunstâncias em que o executado não tenha bens ou o executado tenha poucos bens são duas hipóteses não são e são duas hipóteses que poderão vir a ocorrer como é que fica o exercício do direito de defesa por parte do executado tá claro eu não tenho só que pensar no execuente eu tenho que falar da execução tá claro vá na lei 1060 é lei 1060 vai na lei 1060 vai na lei 1060 vai na lei 1060 deu tchutchu vai na lei 1060 deu tchutchu vai na lei 1060 o pessoal vai ficar com régua do C vai na lei 1060 vá na lei vá no índice vá no índice tô brincando quando a gente não conhece vai lá lê pra mim o inciso sétimo do artigo terceiro da lei 1060 tá claro essa lei trata da assistência judiciária mas antes dele ler ele vai colocar o dedinho ali na página e alguém vai ler pra mim o inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal vou dar começada a lição pra vocês alguém vai ler pra mim o inciso 74 do artigo 5º da Constituição Federal quem tem? tô devendo uma resposta pra você tô né é uma né é aquela em que momento da execução que a gente vai se votar contra o devedor subsidiário lembra? você não me lembrou hoje mas eu guardei lê pra mim o artigo 5º do artigo 5º do artigo 5º do artigo 5º do artigo 5º o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita ao que comprovar insuficiência de recurso viram? a assistência jurídica integral o que é assistência jurídica integral? é uma das garantias fundamentais do ser humano ponto segundo lugar além de ser uma das garantias fundamentais do ser humano nós chegamos na conclusão de que de que a assistência jurídica engloba o acesso ao judiciário engloba o serviço de assessoria jurídica engloba a gratuidade pelo patrocínio advocatício como também envolve a gratuidade por uma série de despesas processuais me acompanharam? então veja dentro da assistência judiciária perdão dentro da assistência jurídica integral eu coloco a assistência judiciária porque a assistência judiciária é como se poderíamos dizer assim é a isenção das despesas para o início desenvolvimento e término do processo é a gratuidade processual geral isso é assistência judiciária e dentro da assistência judiciária nós temos a justiça gratuita que é isenção para algumas despesas estão me acompanhando? então veja justiça gratuita entra dentro da assistência judiciária e a assistência judiciária entra dentro da assistência jurídica porque assistência jurídica não é só o processo é tudo aquilo que é nada mais nada menos um sistema de política pública de esclarecimento dos direitos e obrigações da coletividade de uma maneira geral são os procons da vida são assistências judiciárias me acompanharam isso são manifestações maiores da assistência jurídica integral ponto no ano de 2009 o inciso sétimo foi acrescido ao artigo terceiro da lei 1060 e agora o marangoni Renato por favor leia esse inciso o marangoni viram então veja este dispositivo ele abrange todo e qualquer depósito para o exercício do direito de defesa em termos de ação e em termos de recurso me acompanharam então eu entendo que em algumas circunstâncias mediante uma prova documental pode ser que o executado possa deixar de ter a obrigatoriedade da garantia do juízo para que ele possa exercer o seu amplo direito de defesa me acompanharam me acompanharam pessoal vocês estão me acompanhando ou não sabe por que não é porque ele está sujeito a tutela do estado ele devedor que dependendo das circunstâncias ele não mereça discutir uma nulidade dentro da execução posso dar um exemplo posso dar um exemplo um juiz que não aceita a tese da empenhorabilidade do bem de família o juiz desconsidera a personalidade jurídica e pega o nilson estão me acompanhando o nilson está sendo citado em nome próprio nilson é executado no processo ponto a execução é de 300 mil reais o nilson tem duas atitudes ou ele entra com embargos a execução ou ele entra com embargos de ter 300 só que ele está sendo citado em nome próprio ele é parte se ele é parte legítima isso é uma outra história mas na execução ele é parte se na execução ele é parte posso dizer se ele entrar com embargos de terceiro o juiz vai declarar ele carecedor de ação porque ele escolheu o meio processual e na D4 está claro tem muitos julgados do TRT nesse sentido eu não acompanho esses julgados estão me acompanhando principalmente se quando o juiz desconsiderou ele não fez nenhum contraditório antes de desconsiderar ou quando ele já citou ele se desculpa isso quando já penhorou ele sequer deu direito para o executado que é o sócio indicar bens da pessoa jurídica se valendo do benefício de ordem então veja o Nilson tem um bem que vale 50 mil mas ele tem uma dívida aqui em tese ele tem que pagar de 300 mil tem como garantir o juízo? não mas os embargos do executado se é recurso ou não genericamente é uma forma de defesa e se é uma forma de defesa seria muito palatável ele invocar a assistência jurídica integral invocar como algo que está dentro dela assistência judiciária e fundamentar com base no inciso oitavo no inciso sétimo do artigo 5º e pedir a gratuidade ou se não pedir a gratuidade que não seja lhe imposto este requisito deu para entender? por quê? porque há um outro bem maior qual é o outro bem maior? direito ao devido processo legal que também é uma garantia constitucional me acompanharam? não estou querendo com isto dizer que basta ao executado ou bastaria ao Nilson só firmar uma declaração de que ele é pobre na forma da lei ou que ele pobre não perdão que ele não pode litigar sem prejuízo de si e de seus familiares é necessário que ele faça uma prova documental prova documental da sua não capacidade eco está claro isto seria perfeitamente vale recentemente o TST deu uma decisão que reconhece a assistência ao empregador está há duas semanas atrás saiu no site do TST só que o TST disse assim a gratuidade não pega o depósito desculpa está na lei aí ele disse assim TST essa lei não beneficia o processo trabalhista me acompanharam posso falar uma coisa posso falar uma coisa essa norma aqui é uma norma principiou lógico fale para todo mundo sabe por quê porque o TST deu uma visão literal à matéria ele se baseou na literalidade do artigo 14 da lei 5.484 que é o artigo que manda aplicar a lei 1060 ao processo do trabalho e quando manda aplicar só aplica em tese ao reclamante mas eu não posso aplicar só para o reclamante eu posso aplicar para qualquer pessoa que tem a necessidade também pessoa jurídica principalmente uma pessoa jurídica de duas três pessoas tá mas até para uma até para uma pessoa jurídica tá mas se é uma pessoa jurídica de dois sócios que são pessoas que tem uma renda tão pequena uma microempresa ou uma sociedade pequena ou forte eu acho que o benefício do artigo do inciso 71 do artigo 5º se aplica para toda e qualquer para toda e qualquer necessitado seja pessoa física seja pessoa jurídica tá claro tá claro se for pessoa física no caso do trabalhador vale a simples declaração agora por exceção para o empregador pessoa física e para o empregador pessoa jurídica não basta simples declaração seria necessário algo a mais já há alguns julgados do STF nesse sentido tá me acompanhando pessoal já tem uma súmula do STJ que é a 489 é se eu não me engano há recentemente a questão de uns seis meses o STJ editou uma nova súmula dizendo aplica-se a pessoa jurídica os benefícios da assistência judiciária veja se no processo comum pode eu acho que também pode no processo do trabalho porque aqui não tá em jogo a hipossuficiência não tá em jogo o crédito alimentar tá em jogo o acesso ao judiciário e tá em jogo o amplo direito de de empresa sabe de uma coisa pessoal eu posso até achar que aquelas pessoas que estavam naquela ação lá do STF eram culpados mas eles só são culpados quando transitar em julgada a decisão do STF porque se eu achar que o STF teria que punir aceitando o clamor popular é negar toda uma construção ideológica do Estado Democrático de direito deu pra entender a pessoa só é culpada depois da decisão judicial transitada em julgado esse sistema vale pra todo mundo pro bandido pet chinelo para o bandido de colarinho branco claro está que a prisão também deveria ser para todos tá claro tá certo então veja esta questão é uma questão para a reflexão de vocês eu não a concederia num sentido amplo eu a concederia em situações especial líssimas alguns votos nossos no GAB já estão indo neste sentido estou levando o pau em todos mas a minha convicção é essa por exceção você tem que me juntar a uma prova pré-constituída não vem com qualquer declaraçãozinha assinada eu passo batido e isso não tem dilação probatória tá pessoal ah eu quero instruir não isso não tem dilação provatória ou você tem a prova ou não tem pediu fundamente mas com prova tá legal prosseguindo prazo para os embargos do executado cinco dias cinco dias a contar da garantia do juízo a garantia do juízo é gênero aonde eu posso colocar o de pós geralmente quem faz o depósito é o próprio executado ou quem representa o executado não é então veja como o executado é quem faz o depósito a partir daquele momento conta-se o prazo de cinco dias tá claro agora muitas das vezes a garantia do juízo está na penhora e quando isso está na penhora o que que nós temos o que que nós temos a potencialidade de que nem sempre o executado tem ciência da penhora quando se realiza a penhora tá claro porque a penhora exige uma série de elementos e o mais importante deles é a assinatura do auto de depósito sem assinatura do auto depositário não se pode dizer que a penhora está perfeita e acabada artigo 665 do CPC então nesta linha de raciocínio quando a penhora está perfeita e acabada e o executado tem ciência desta condição tem-se o início do prazo de cinco dias tá claro então um detalhe importante eu não posso data vênia contar o prazo para embargo quando do bloqueio da conta do executado por quê porque em primeiro lugar bloqueio não é a penhora bloqueio não é a penhora bloqueio é uma forma de se chegar a penhora mas não é o ato em si da penhora primeiro lugar em segundo lugar nem sempre o executado toma ciência do bloqueio na data em que o próprio bloqueio foi feito então a consolidação dos provimentos da corrigidoria da justiça do da corrigidoria geral da justiça do trabalho exige que o juiz despacho considerando que com o bloqueio e com a transferência do valor bloqueado para a conta judicial o juízo está garantido e intime o executado a partir desta intimação que estaria se contando ou começaria o termo inicial do prazo de cinco dias está claro esse vídeo no caso do bloqueio judicial o prazo de cinco dias não pode ser computado da data do bloqueio o prazo será computado a partir do momento em que se tem uma decisão do juiz dizendo que aquele valor garante a execução e desse despacho o executado é intimado aí estaria se contando ou poderia se contar o terço termo inicial do caso de cinco dias ficou claro bom de cinco Obrigado.